Olá, meu nome é Edivaldo, eu sou eletricista, eu compro na Elétrica Zan porque aqui além de você encontrar os melhores preços, você também encontra toda a linha hidráulica, elétrica e para computadores. Faça como eu, venha para a Elétrica Zan, aqui você além de ser bem atendido, tem toda a linha elétrica e o melhor atendimento da cidade. Vem para a Zan!